Vocês acham que é só riquinho que joga esse jogo? É só riquinho que joga esse jogo, não, rapaz. Ah, fudidão aqui, ó. Jogando Destiny, ó. Foda-se um headset. Foda-se um headsetzinho. Fudidão aqui, cara. Jogando de carri. Olha, vai ver o buraco que é certo da gente. Tô dando liso, liso, tá família? Uau, essa foi a volta mais longa que eu já vi alguém fazer. Foda-se no cu, porra. Valeu. Impressionante. Obrigado. A moral que eu tenho, cara. Jogando aqui, ó. É, só que estamos perdidos. De carri. Piratex. Baixei aí, ó. Peguei na Steam. De graça, cara. Piratex. Olha, se o Colombo não tivesse se perdido e vindo parar nessas bandas, os Estados Unidos nem iam existir. Tchau, tchau. Ai, caralho. Pula essa cutscene, eu quero ver tudo. Mano, olha lá em cima aqui, ó. Tá 70 FPS essa cutscene e tá tudo travado. É live. Porra, bicho. Mas... Porra. Porra. Mano, tá legal. Também massa, meu irmão. Vocês estão curtindo a Gameplay, rapaziada? Tá da hora, né? Tá bom, tá bom pra caralho. Tá inflamando que tá travando aí. É que nunca é travão. A gente passou bem perto, tipo, muito perto mesmo, mas eu... Tá da hora, né? Curtindo o jogo, mano. O que foi? O tráfico dele e tal, o jogo é bem fluído também. O carro tá todo fodido. Tá travando ainda essa porra, mano? Vem cá, ilumina isso aqui pra mim. Ô, caralho. Até eu tô travando aqui, mano. Perfeito, valeu. Quanto antes, a gente sai daqui do lugar. Só se imagine deitada bem na frente de uma fogueira, cantando várias músicas de acampamento. Vadiador, vadiador. Vem na frente. Demo porcaria, bicho. É que você não pegou a brisa do jogo ainda, Dex. Tá porra, essa demo aí do caralho. Tá travando. Carinha, né, bicho. Fui tentar jogar aqui o jogo Piratex. Baixado na pirataria da Steam. E a sua porra fica travando. A sua porra fica travando, bicho. Se eu sinto em pé, vocês são do jogo completo. Aí, vocês aí, vocês tão zoando. Aí, José. Fala a cabeça. Tá rodando melhor que o 42. Tá, mano. Tá também forçando a barra, né, Dex? Tô Piratex. Tô Piratex, não quero nada que ninguém me mande e-mail aqui, cara. Não vou apertar agora, não.